Não, e outra, Lost Ark pra mim, eu vou te falar a verdade. É legal você concluir a última raid lá que você tem que fazer uma faculdade pra você aprender? É legal. Só que olha só, o que acontecia com o Lost Ark? Os caras lançavam uma atualização na Coreia e ao invés de você fazer o PVE do Lost Ark, ao invés do Lost Ark copiar o WoW, porque o WoW ensina o que todo MMO precisa saber, que é fazer o básico direito. Lost Ark, a mecânica mais chamativa dele, era raids difíceis. Os caras vai lá, trabalha, desenvolve puta de uma raid difícil, e na hora de lançar a merda da raid, não lança global. Não faz um eventozinho com premiação pra equipe que fechar primeiro a raid. Não precisa nem dar dinheiro, dar a porra de uma montaria lá pro primeiro que fechar aquela bosta daquela raid. O evento ia durar uma semana e meia, não sei o que era. O mundo inteiro ia parar pra descobrir como é que faz a buceta da raid, e seria um evento dentro do seu jogo muito top. Aí os caras fazem o quê? É, vamos lançar primeiro na Coreia. E aí o que acontece com o restante da região? Os caras vai lá ver como é que os coreanos fez, e copia os que os caras fez. Por quê? Porque já, entendeu? Meu Deus do céu, cara, esses caras comem, mano, comem merda, velho. Porra, velho. Os caras fazem o mais difícil que é lançar a porra de um jogo, administrar o jogo. Mano, não tem cabimento. Aí eu perguntei pra um jogador de Lost Ark, o cara ficou puto comigo. Eu falei assim, então quer dizer que você espera seis meses pra você copiar o jeito que o outro tá fazendo a raid. Porra, da hora, hein, cara. Puta que pariu, hein. Será que o dia a gente vai saber a verdade sobre o Ami? Afinal das contas, Ami é apenas um milionário que foi chamado de pobre e tacou dinheiro na cara de todo mundo. Ami, na verdade, era um agente filtrado da própria empresa a fim de fomentar o PVP do jogo e enganou todo mundo. Ami, na verdade, era a fusão de três peças muito importantes dentro dos jogos dentro do TTS, Jin e Jelva, assim formando o Megazord M. Quais suas siglas traduzidas do mandarim? Vá tomar sua cu. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.